Olá, amigos e amigas do Token Talk. Estamos de volta para mais uma resenha. E hoje nós vamos falar do livro Contos Inacabados. Antes de começar o vídeo, eu também quero homenagear três amigos nossos que tinham solicitado informações sobre os Ents, mas eu já tinha gravado o vídeo e não deu para falar o nome deles. Então vai aqui. O vídeo dos Ents também foi em homenagem ao Heron Júnior, o Henrico Carlos e o nosso amigo Mateus Felipe. Um abraço para vocês. Esse livro já é famoso até pela capa. Nós temos a ilustração aqui dele. É o humo na frente do Tuor, perto de Viniamar, a antiga cidade do Turgon. Eu coloquei essa imagem até aqui, maior zona, porque eu acho linda essa arte. Ele aqui no meio das águas, uma tempestade vindo ali ao fundo. Eu acho essa capa extremamente emblemática. Os Contos Inacabados é um livro bem antiguinho. Ele é de 1980. Ele foi o segundo livro póstumo do Tolkien a ser ligado ao Legendário. Existem outros livros póstumos, mas ligado ao Legendário esse foi o segundo. O primeiro foi O Silmarillion de 77. E ambos foram compilados e editados pelo filho do Tolkien, o Christopher Tolkien. Mas o que é esse livro, Os Contos Inacabados? Segundo o próprio Christopher, ele é uma coletânea de escritos, dispares na forma, na intenção, no acabamento e na data de composição. Ou seja, ele é uma compilação de fragmentos de história que, apesar de estarem incompletas, elas vão ajudando a complementar todo o Legendário. Então informações que você tinha no Hobbit, no Silmarillion, no Senhor dos Anéis, mesmo estando incompletas nesse livro, elas ajudam a montar o quebra-cabeça de Tolkien. Isso é fantástico. Esse é o grande lance desse livro. Outro ponto forte desse livro também é que ele foi o protótipo, o embrião daqueles 12 volumes do History of Middle-earth. Por quê? Depois do sucesso comercial desse livro, o Christopher Tolkien entendeu que dava certo esse tipo de publicação, com fragmentos e versões antigas das histórias do Tolkien. Então ele lançou em 1980 e em 1983 já começou os volumes do History of Middle-earth, que demorou de ser lançado de 1983 até 1996. Por isso o Sérgio até brinca, fala que o Contos inacabados é o primeiro volume do History of Middle-earth, porque realmente ele tem esse poder de ter inspirado o restante da série. Nesse livro a gente encontra diversos trechos de histórias e que eles têm um valor diferente do Silmarillion. O Silmarillion teve várias edições do Christopher Tolkien. Nesse caso o Contos inacabados não. Ele tentou manter as coisas o mais cruas possível. Tanto que nesse vídeo eu não vou colocar na tela prints das páginas, como eu costumo fazer, porque isso não ia adiantar muito. Só lendo o livro mesmo, porque no livro ele coloca, por exemplo, um texto do Tolkien e aí ele recua e faz, numa letra um pouquinho diferente, menor, um comentário sobre aquilo. Falando às vezes, ah, meu pai escreveu isso no começo do século, mas depois ele mudou de ideia, e vocês vão ver o texto abaixo, aí volta para o bloco de texto maior. Então ele é bem diferente de você ler. Quando você lê isso, você já está meio que entendendo como que a cabeça do Tolkien funcionava. Por quê? Você tem esses textos recuados, você tem notas de rodapé, você tem uma série de comentários fragmentados dentro do texto, então ele é um livro muito peculiar. Muitas das histórias que nós temos aqui ficam à dúvida se elas são canônicas ou não. Algumas coisas não há dúvida, porque realmente elas conversam com o resto do Legendário. Mas em especial, por exemplo, na parte de Galadriel e Celeborn, você tem várias versões diferentes da mesma história, e realmente parece que Tolkien não tinha chegado a um consenso. Mas de qualquer forma, algumas informações ali dentro, pedaços da história, mesmo que a história por inteiro não seja canônica, a gente consegue aproveitar para tirar boas conclusões. Uma coisa que eu gosto muito desse livro é a parte introdutória, porque na introdução, o Christopher Tolkien fala algumas coisas, por exemplo, como o fato de ele não conseguir deixar o legado do pai pela metade ou escondido em caixas. Então quando ele fez o Silmarillion, os Pontos Inacabados e o Homer, era uma vontade que ele tinha de que todo o trabalho do pai chegasse ao público. E é bonito, porque ele meio que abre o coração na introdução, é muito legal de ler. Além disso, também ele faz pequenos textos comentados sobre todos os capítulos do livro. Então antes de você começar a ler, você já tem uma sinopse ali, uma opinião dele. No vídeo das dicas, parte 2, eu sempre falo como você deve ler Tolkien, com calma, prestando atenção, eventualmente anotando. Mas os Contos Inacabados eu preciso falar como ler ele diferente, porque ele já está mais acima dos iniciantes e iniciados. Eu sugiro você ler ele com três marcadores de página. É, por que isso? Olha só, porque eu coloco até em três níveis aqui. O primeiro deles é a história que você está lendo. Então você está lendo aqui uma história e tudo mais, e aí você marca ela. Aí vai aparecer um numerozinho aqui no meio do texto. Aí você fala, poxa, esse numerozinho é uma referência numerada. Aí você tem uma parte lá no fundo que é só de referências numeradas, que são as notas. E aí cada história é numerada. Então a primeira história tem de 1 a 10. A segunda história vai ter de 1 a 15. Então você vai ter que ir sempre pegando o marcador e jogando para referência numerada. Então você vai ler no canto, voltar, ler, voltar. E o terceiro marcador é para o Glossário. Por quê? Porque o Glossário é muito grande. Ele é bem maior que o Glossário que a gente tem no Simaridium, por exemplo. Por quê? Porque ele engloba um monte de termos que a gente tem em todos os livros. Então eu sugiro ler com esses três marcadores aqui. Um para você manter a sequência das páginas, outro para você ir para as notas e outro para você ir para o Glossário. Por quê? Só de Glossário são 60 páginas. E só de notas referenciadas, numeradas, são 64 páginas. Ao contrário do que eu costumo fazer, eu não vou colocar muitas telas aqui. Eu fiz o quê? Eu vou mudar o formato para a gente ficar mais de frente, conversar mais de perto. Mas eu vou falar um pouquinho de cada história. Porque aí vocês instigam vocês a saber o que tem. Porque quando a gente vê uma resenha, como ele é um livro muito grande, muito grosso, às vezes a gente não sabe tudo o que tem lá dentro. Então eu vou fazer uma sinopse bem rapidinha de cada uma das histórias e vamos ver se vocês gostam. Vim para esse formato aqui para a gente ver um pouquinho melhor o livro. Mas esse é o único print que eu coloquei. Por quê? Esse livro, como eu disse, ele fala um pouquinho do próprio Christopher, do próprio Tolkien, de como as histórias foram criadas. Olha o tanto de coisa legal que a gente pode encontrar aqui. Logo no começo, no primeiro conto de Tuor e sua chegada a Gondolin, olha o que ele diz. Meu pai disse mais de uma vez que a queda de Gondolin foi o primeiro conto da Primeira Era a ser composto. E não há evidências que contradigam sua lembrança. Em uma carta de 1964, declarou que o escreveu da minha cabeça, durante uma licença por enfermidade no exército em 1917. E aqui ele fala. De fato, alguns versos onde constam sete nomes de Gondolin foram rabiscados atrás de uma folha de papel que estipula a cadeia de responsabilidades de um batalhão. Olha que interessante. Então ele na enfermaria, atrás de um papel do exército, ele começou a escrever sobre Gondolin. Tuor é o meu personagem predileto. É o meu personagem masculino predileto de todo o Legendarium. Então é muito legal falar dele para mim. Ele é a história de um homem que foi de escravo a um dos maiores homens da história de Arda. O texto é muito bacana porque ele está bem cheio de conteúdo. Aquele que você lê no Silmarillion, ele é curtinho. Aqui ele vem bem cheio de conteúdo. O problema é que quando você está chegando no ápice, ele acaba. Então você fica com aquela vontade de ler mais. É uma versão final do texto realmente só no Rome, no primeiro volume do Rome, o The Book of Lost Tales, parte 1. Mas, de qualquer forma, serve para você complementar a sua leitura do Silmarillion. Aqui no livro nós encontramos o nome como Detuori, sua chegada a Gondolin. Mas, na verdade, o título original dessa história, por inteiro, é A Queda de Gondolin. A Queda de Gondolin, junto com o conto dos Filhos de Húrin e a Balada de Beren e Lúthien, são os três pilares onde o Legendário, um dos primeiros dias, dos anos antigos, estão sustentados. Além de ser a minha história predileta, A Queda de Gondolin também é a história predileta do Sérgio, e o Sérgio vai fazer um vídeo só sobre ela. Então, aguardem que vai ter coisa muito legal aí. A segunda história que a gente tem nos Contos Inacabados é o Conto dos Filhos de Húrin. A gente já tem aquele livro, já completo e tudo mais, mas o que acontece? Essa versão que a gente encontra aqui nos Contos Inacabados é um protótipo. Depois disso, já nos anos 2000, o Christopher Tolkien achou outros textos para complementar, dar maior coesão e conseguiu lançar o livro por inteiro. Então, se você já tem os Filhos de Húrin, você não precisa nem ler esse que tem nos Contos Inacabados. O que tem no Silmarillion, sim, porque é legal, porque ele é um resuminho, e o Tolkien gostava de contar a mesma história de formas diferentes, e às vezes uma informação não tem em outra. Nesse daqui, nos Contos Inacabados, não precisa ler, mas aí o do Silmarillion e os Filhos de Húrin você já lê, até porque os Filhos de Húrin já no livrão, ele já é completinho. O capítulo seguinte é uma descrição da Ilha de Númenor. Esse mapa bonitinho aqui e tudo mais, ele é baseado no mapa que o Christopher Tolkien fez para os Contos Inacabados. Então, quando você lê o Silmarillion na Segunda Era, você fica boiando quando ele fala da Ilha. O mapa dele realmente só tem nos Contos Inacabados. E esse aqui é um artista que fez um mapa bonitinho, com os reinos e tudo mais, algumas descrições. Aqui, Andunier, de onde saiu a casa do Elendil, do Isildur, que saiu daqui, que eram os fiéis. Aqui é o Porto de Romena. É lindo esse mapa e eu estou colocando o link aqui na descrição do vídeo. Vocês podem ir lá e baixar, tá? Então esse é um dos grandes lances do Contos Inacabados. Tem esse mapinha também. Esse mapa vai ajudar muito na leitura do conto seguinte, que aliás é o conto mais legal que tem nos Contos Inacabados. O conto seguinte é Aldarion e Erendis, a esposa do marinheiro. Esse Aldarion e Erendis, apesar do próprio Christopher Tolkien falar que está muito incompleto, coisa e tal, eu não considero incompleto. Porque ele praticamente tem começo, meio e fim, apesar de ele ter tido um trabalho editorial do Christopher. Mas ele me parece muito coeso, a história é envolvente demais e eu considero ele como o primeiro grande romance dentro do Legendário. Porque apesar de você ter outros romances, como Aravam Yármen e Beren e Lúthien, por exemplo, Fingol e Melian, esse é o primeiro com problemáticas de um casal. Então você tem ciúmes, tem discussões, tem filhos que dão um certo problema ali e tudo mais. Então eu amo essa história. Com certeza que quando você ler você vai achar muito legal essa história também. E desse relacionamento aqui saiu a primeira rainha governante de Númenor. Até então as rainhas não subiam ao trono, passavam para o homem. E aí a filha desse casal aqui, a Ancalimê, foi a primeira rainha governante. Isso você pode conferir lá nos Apêndices do Senhor dos Anéis. Mas os Apêndices vão conversar com esse livro também, com os contos inacabados, no capítulo que eu vou falar na sequência. Esse é o capítulo seguinte. Você viu que os capítulos eles foram construídos de uma forma que eles estão meio que amarradinhos. Apesar deles serem fragmentos, eles têm uma ligação, em especial as partes de Númenor. Essa aqui é uma ilustração muito bonita, meio aquarelada, de uma artista que se chama Kimberly. Estou colocando o portfólio dela aqui embaixo também. Ela faz uma série de autorretratos dos personagens do Legendário e são extremamente bonitos. O Tom Bombadil dela é fantástico. Então confere aqui no link da descrição, tá bom? O que eles falam aqui? A linhagem de Eurus, ou seja, os reis de Númenor. Eurus é o irmão do Elrond. O Elrond resolveu ser elfo, um dos meio-elfos, né? E o Elrond resolveu ser homem e ele foi o primeiro rei de Númenor. Elendil, apesar de não ter sido o rei de Númenor, Númenor era uma de uma linhagem nobre também, né? Da casa dos Lordes de Andonier e veio ser o primeiro rei de Gondor. Para você ler esse capítulo aqui, é indispensável aquela árvore genealógica que eu disponibilizo. Lá na primeira parte das dicas, no vídeo das dicas parte 1, você tem uma árvore genealógica. Vai lá, faz o download dela, coloca no celular para você dar zoom. Por quê? Quando você for ler, você vai ficar um pouco perdidinho. Então é bom ter essa árvore genealógica. Nesse capítulo o Tolkien faz um pequeno resuminho de cada um dos reis. Mas às vezes você se perde, quem é filho de quem, a árvore vai te ajudar. Se você quiser ler isso junto com os apêndices do Senhor dos Anéis, que é uma parte só dos reis, aí você vai arrematar redondinho. Aqui eu selecionei um pedacinho da árvore genealógica. No começo a gente tem aqui Eurus, primeiro rei de Númenor, e Elrond. Aí a gente vem aqui, ele tem o filho de Eurus, vai tendo outros e tudo mais, até que cai aqui ó, Ancalimê, que é a First Ruling Queen, primeira rainha governante. E aqui a gente tem, ó, de Silmarien, que foi a primeira mulher que deveria ter sido rainha, mas não foi, veio a linhagem dos Lordes de Ndoniê, vai caindo, 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 até que caia aqui ó, Elendil, Isildur e Anário. Só que esse miolo aqui ó, é que é bagunçado de você saber. Então conforme nos contos inacabados ele vai fazer um resuminho de cada um dos reis, você completa com essa árvore genealógica e também dá uma lidinha nos apêndices. É muito legal porque você entende melhor, né? Isso daqui também tem um pouquinho mais de informação da Ancalimê, que foi essa rainha com um governo bem conturbado. Esse aqui é um conto fantástico. A história de Galadriel e Celeborn e de Amroth, rei de Lórien. Existem várias incógnitas quanto ao rei de Lórien e também quanto ao reino de Dol Amroth, lá em Gondor. E em algumas versões do texto o Tolkien até sugere que o Amroth poderia ter sido filho da Galadriel com Celeborn. Mas no meio da história a gente vê que não é bem isso que ele pensava, fica muito em aberto ainda. Mas é demais porque lá você encontra pelo menos duas versões bem dispares da mesma história e a gente fica pensando como será que Tolkien ia arrematar isso daí. Christopher Tolkien fala que esse conto de Galadriel e Celeborn é, abre aspas, um conto inacabado no sentido mais amplo. Não uma narrativa que se interrompe abruptamente como de Tuor e sua chegada a Gondolin. Então o que acontece? Quando a gente lê o primeiro, o Tuor, ele vai bem sequencial. Você está animado na leitura e ele acaba, porque Tolkien não terminou. Para continuar isso só no home. Mas aqui de Galadriel não. Você tem um pedaço e aí ele pula, vai para outro, faz uma anotação, pula, vai para outro. Do nada ele para essa história, vai para uma outra e o Christopher Tolkien vai fazendo comentários no meio. É muito interessante de se ler. É bem atípico. É muito legal também. Você entender como que a história tinha uma concepção crescente e cambiante entre a mente de Tolkien. Eu gosto desse termo que o Christopher Tolkien usa que é o cambiante. Porque o Tolkien ia trocando isso. Quando ele estabelecia ele voltava e fazia aquela escrita em ondas. Então é legal. O Christopher Tolkien fala que a gente não pode aceitar essa história como uma realidade fixa. mas uma existência independente. Eventualmente com a chegada de outro escrito aí a gente pode ratificar o que é canônico ou não. Mas de qualquer forma tem muita coisa legal. Por exemplo, fala da Elessar. Fala de um monte de coisa. Tem uma série de apêndices de elfos silvestres e tudo mais. Quando eu falo aqui o título, em todas as histórias não necessariamente tem só o título. Existem sub-histórias e subtítulos dentro de cada capítulo. Esse daqui é o que mais tem subtítulos. Os dois capítulos seguintes são o Desastre dos Campos de Lys, que conta mais ou menos como que aconteceu as histórias ligadas a Isildur e o escudeiro dele, que foi muito importante nessa questão. Um escudeiro não, um cavaleiro ali de Gondor. Porque acontece, quando Boromir vai no conselho de Elrond, ele fala da ruína de Isildur, mas ele não sabe o que é. Ele não entendia que era o Anel. Existia ali uma dúvida, porque como a história foi muito antiga e ela foi perdida nos escritos de Gondor, mesmo Gandalf teve que ir em Minas Tirith e ficar pesquisando. Então aqui nos Desastres dos Campos de Lys, que era onde o povo do Gollum, do Smígon, morava, por isso que ele achou o Anel, a gente fica sabendo maiores detalhes disso daí e ele faz uma boa conexão com o Senhor dos Anéis. O conto seguinte é Kirion e Eol e a amizade entre Gondor e Rohan. Fala muito sobre a Batalha do Campo de Celebrant, que eu falei um pouquinho lá no vídeo dos Mearas, né? Porque Eol foi o líder do povo que vivia quase perto do Monte Gul'dabad, lá em cima, perto da Floresta das Trevas, entre as Mist Mountains e a Floresta das Trevas, eles viviam ali. E aí ele veio descendo para ajudar o regente de Gondor, que era o Kirion na época, né? O que acontece é que o Gondor estava prestes a cair porque existem outros povos humanos ali, em especial do leste, né? Então mostra como que foi essa Batalha do Campo de Celebrant e as ligações que ele tem com a grande amizade e com o pacto, com o juramento que existe entre os dois reinos, entre Rohan e Gondor. Essa ligação é tão forte que até então o Rohan não existia, né? E o Kirion deu ali aquele pedaço todo de terra para que eles fizessem o reino deles. Aqui ainda fala muito do Felahoth, aquele poderoso cavalo, aquele Meara. Um dos capítulos seguintes é A Busca de Erebor. O legal é que esse capítulo aqui, ele faz uma boa conexão entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Então muita coisa que você não sabia ali, diálogos que o Gandalf teve com Thorin nesse espaço dos 60 anos, né? De um acontecimento para outro, o que que a gente poderia ter visto no filme, né? Por exemplo, no filme a gente vê muitas coisas, o diálogo do Gandalf com Thorin, mas aquilo ali é baseado nos apêndices do Senhor dos Anéis. E aqui não. Aqui já tem muito mais informações. Isso é muito legal, né? O livro tentou fazer alguma criação em cima daquilo ali, mas ele não poderia pegar partes dos contos inacabados porque eles não têm direito autoral disso. Mas é muito legal porque você complementa bastante a leitura e ele já tem um tom mais adulto, né? O Hobbit tem um tom mais infanto-juvenil. Esse Em Busca de Ereborn a gente tem várias conversas interessantes, né? Fala um pouco do pai do Thorin e tudo mais. Acho demais esse capítulo, vocês vão gostar. O conto seguinte é A Caçada do Anel, que aí fala bastante sobre Gollum e como ele foi passar aquele tempo em Mordor, que ele ficou aprisionado, a saída dos Nazgûl. Fala um pouco do fato dos Nazgûl ter dificuldade para atravessar o rio, né? Água corrente. É um relato que o Gandalf faz para o Frodo dos dias antigos, né? Então conta um pouco aí e completa aquele papo que ele teve com o Frodo no Conselho de Elrond e no finalzinho do Retorno do Rei. Então fala muita coisa interessante. Fala até mesmo na hierarquia dos Nazgûl, né? Que ficavam em Dol Guldur ali. Então abaixo do Rei Bruxo de Angmar você tinha um outro Nazgûl que era muito poderoso e ele ficava meio que ali mais no miolo de Dol Guldur. Fala de Isengard, de Saruman, do Conselho Branco. Tem uma série de coisas bacanas aqui. Complementa muito o último capítulo do Cimarillian. O capítulo seguinte é As Batalhas dos Vals do Isen. Essa região do Isen aqui, ela está no limite, no finalzinho do Reino de Rohan, quando começa a área de Isengard. Ali tinha até uma ilhota, uma ilhazinha no meio do rio, né? E ali foi onde morreu o filho do Féoden, o Féodred. Então já como a gente não tem muita informação disso no livro, a gente sabe apenas que ele tombou. Aqui ele conta direitinho o que aconteceu. Ele foi morto por um grande orque, provavelmente um Urukahai. Na defesa dessa ilhota, a gente tem um pouco mais de informação na versão estendida do filme As Duas Torres. O capítulo seguinte deve ser muito interessante para um amigo nosso aqui, o Rafael Ramone. Não sei se é nick dele ou se o nome dele realmente é Ramone, né? Rafael queria saber mais sobre os Homens Pukel, aqueles que aparecem aquelas estátuas no finalzinho do Retorno do Rei, né? Então, no capítulo Druedain, fala um pouquinho desse povo aí. Que é aquele povo que ajuda o Féoden a passar com os Cavaleiros de Rohan naquela região de Anórin. Bem rente às Montanhas de Gondor ali, para que eles não tivessem que enfrentar uma batalha desnecessária e conseguir realmente ajudar o pessoal de Gondor. Então aquele povo com umas feições mais fortes, com um corpo atarracado e tudo mais, tem ligação com os Homens Pukel. E eles são chamados de Druedain. Até fala também da possível ligação com eles de um povo lá de Beleriand, um povo de humanos de Beleriand. Então tem um pouquinho da conexão deles com a origem deles, daquelas estátuas. É um capítulo bem interessante. Acho que você vai gostar, Rafael. O outro capítulo, os Star, fala sobre os Magos. A ordem do Gandalf, Saruman, Radagas e os dois Magos Azuis. Para saber mais sobre os Magos Azuis, a gente tem um vídeo muito legal que o Sérgio gravou sobre os Magos Azuis. O link vai estar aqui embaixo. E aqui nesse capítulo vocês ficam sabendo maiores detalhes que complementam muito as coisas dos Apêndices. E o último capítulo dos Contos Nakabads é Os Palantiri. Aqui tem até a fotinho do Arakon segurando o Palantir. Palantiri é o plural de Palantir. Então você fala Os Palantiri. Tem muito disso nos Os Istari. Também são plurais de Istar. Esse capítulo ele fala sobre essas pedras videntes, famosas pedras videntes que tinham inúmero, foram trazidas por Isildur. Elendil, Isildur e Anárion para a Terra-média. Elas foram muito importantes na defesa de Gondor e na criação de um reino tão grande. Porque uma parte do reino ficava em Eriador e outra ficava na parte de baixo, na parte onde a gente conhece como Rohan. Rohan não. Gondor ali é aquela parte mais ao sul perto de Mordor. Então existe uma conversa entre esses reinos aqui, o reino do norte e o reino do sul, e essas conversas eram feitas através dos Palantiri. Infelizmente um dos Palantiri acabou caindo nas mãos do Sauron no finalzinho da Terceira Era. E a gente sabe o que aconteceu com Denefor e também com Saruman, que não souberam usar bem essas pedras. Então vocês vão saber muitas coisas. Tem ligação também com a Torre de Isengard. Tem um monte de coisa legal nesse capítulo. Pessoal, concluindo então. Esse livro, Os Contos Não Acabados, ele é muito bacana por quê? Porque além de complementar todos os outros livros que a gente tem até então, os livros canônicos, ele antecipou e foi o protótipo do Homi, ele também mostra como Tolkien pensava nas histórias. Christopher Tolkien falava que o pai dele escrevia as histórias em ondas. Por quê? Quando ele mudava um pedaço, ele tinha que voltar no começo da história e reescrever tudo, como se fosse uma onda mesmo, cíclico. Então você percebe, em especial em Galadriel e Celeborn, provavelmente quando ele tivesse estabelecido uma vertente que ele realmente ia seguir, porque ele não decidiu ainda, ele ia voltar aquilo ali e escrever em ondas para que ele fizesse sentido com o Silmarillion e fizesse sentido com o Senhor dos Anéis. Então esse é um dos grandes méritos do livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que continuem curtindo, compartilhando e comentando aqui. Não esqueça de acessar os links que a gente sempre deixa aqui na descrição do vídeo, tem muito conteúdo bacana. Tá bom? Um grande abraço. Namariê. Namariê. E aí Tchau. Tchau. Obrigado.